Para realizar a importação de dados no Microsoft Dynamics CRM Server Online 2016, a primeira coisa que a gente tem em mente é o nosso Data Source, é a nossa fonte de dados. Então, você pode importar dados de um banco de dados onde contenham tabelas de clientes e de fornecedores ou também de contas, que são as empresas amarradas aos clientes. Podemos fazer importações do próprio cliente de e-mail, se você tem ali uma base de pessoas onde você trata mensagens de e-mail na sua solução de e-mail, seja ela Outlook com Exchange ou não, nós podemos fazer a importação também a partir de lá, isso vai poupar um tempo muito grande para que você não tenha que fazer a criação de cada um desses usuários, usuário a usuário, conta a conta. Não só usuários e contas, ou seja, o cliente e a empresa que vai pertencer a um hall de registros diferentes. Quais são esses registros? O próprio cliente que é o contato, a própria empresa que é a conta, o cliente potencial que, na verdade, é o contato, mas que ainda não foi qualificado para você oferecer produtos ou serviços a ele. Ele está ali na sua carteira de leads, de prospects, de clientes potenciais. Mas também chamados, tickets, também são registros do Dynamics da área de serviços, oportunidades de vendas, faturas, pedidos, cotações e assim por diante. Se você já tiver isso em algum sistema, você pode importar para o Dynamics, em um formato de importação em massa, onde você ajusta o seu data source, a sua fonte, e faz a importação de uma só vez. Para acessar o módulo de importação, você vem aqui no menu principal, do Dynamics, configurações. E na seção de sistema, você escolhe gerenciamento de dados. É aqui que você vai tratar todas as regras, inclusive para exportações, para mapeamento de dados, para modelos de importações, criptografias, e também, se houver um caso de duplicidade, onde você já tenha um registro e na importação ele detecte a importação daquele mesmo registro, é claro que ele vai ter métricas para fazer isso, exemplo, mesmo primeiro nome, mesmo sobrenome, mesmo e-mail, mesmo os telefones, você vai começar a trabalhar a detecção dessa duplicidade aqui, tentar entender o que torna um registro duplicado ou não, e também estabelecer as regras, porque o Dynamics tem regras próprias. Então, se, por exemplo, o primeiro e o segundo nome, com o telefone ou o e-mail são iguais, ele detecta que seja duplicidade. Mas, se, de repente, você entender que precisa de mais itens iguais para se tornar uma duplicidade, no seu caso, na sua empresa, no seu ambiente, então, você muda as regras de detecção de duplicidade para menos ou para mais, elas são bem flexíveis. Então, vamos lá. A opção é aqui, em Importações. E veja só, aqui você tem o histórico de toda e qualquer importação que você faz, de banco de dados, de clientes de e-mails, de listas de arquivos de planilhas, está certo? A primeira coisa que ele te dá aqui é a opção dos modelos do Excel. Você pode usar um modelo para poder popular. Na exportação, você também tem as opções de exportar para o Excel Online, ele vai renderizar no Excel no navegador, ele usa SharePoint Online para isso, ou SharePoint Server, ele renderiza um Excel via navegador para que você visualize os dados e trate os dados na própria interface web, sem ter o Excel instalado na máquina. Você pode baixar essa planilha estática, isso faz com que você trabalhe, aí sim, no Excel instalado na máquina, faça as correções dos campos, das formatações dos tipos de dados, e aí sim, faça a importação. Você pode adotar uma planilha dinâmica, que é um arquivo do Excel, contudo, ele fica conectado no Dynamics. Então, se você atualiza a base, o seu data source, ele atualiza também o Dynamics. E você pode trabalhar também com tabela dinâmica no arquivo do Excel, também conectado ao Dynamics. Na importação de dados, ele te dá a única opção de importar os dados. Então, aqui você tem um modelo onde ele solicita essa importação. Se eu clicar direto, olha só o que ele me pede, para que eu já arraste o arquivo e solte aqui dentro dessa estrutura. Se eu entendo que a minha estrutura de formulário do Dynamics para contas tem um número específico de campos, eu tenho que seguir essa orientação. Então, não é qualquer arquivo do Excel, ou tabela, ou fonte de dados que eu já vou diretamente importar, porque eu vou ter muitos erros. O que eu estou dizendo? Que se eu vier aqui, por exemplo, nas contas que ficam em vendas, contas, ou eu posso acessar via serviço, via marketing, sempre está associado, eu tenho aqui as minhas contas ativas, contas que eu criei, e as contas que foram criadas por todos na organização. Vamos entender aqui, pegar uma que já exista, ou até criar uma nova, não tem problema, para entender os campos que o Dynamics traz aqui por padrão, na instalação do Dynamics Server padronizada. Eu tenho aqui os dados da conta, isso aqui, na verdade, é uma sub-área da primeira área, que é a área resumo, eu posso estender e expandir, olha só que interessante. Em resumo, eu tenho a área dados da conta, onde eu tenho os dados principais. O nome da conta, que é o único campo obrigatório, de preenchimento obrigatório, o telefone, e-mail, site, conta primária, enfim, eu tenho os campos para essa área. Na área endereço, eu tenho os campos para endereço, como o próprio endereço, com seus respectivos sub-campos, organizados por rua 1, 2, 3, cidade, estado, CEP, país e região, ou também a região, onde eu posso buscar aqui, ele faz uma busca por um valor, como, por exemplo, um dado numérico, que vai detectar ali, longitude e latitude. Ele vai usar o Bing Search para poder fazer essa busca, está certo? A área de oportunidades recentes, está amarrado, isso aqui, a outros tipos de registros, registros do tipo oportunidades de vendas, quem é contato primário, ele puxa, na verdade, a informação do contato, que responde a essa conta, e traz as informações desse contato no formulário da conta, se essa pessoa tem perfil de Facebook, Twitter, se tem clout, pontuação no clout, e assim por diante. Os contatos que estão associados, não necessariamente, o contato ponto focal, ele também traz para cá, então, esses dados também precisam existir em outro formulário, e as ocorrências recentes, se tem direitos ativos ou não, e os detalhes. Essencialmente, o que ele vai importar são os dados da conta, porque esses dados são dados que são populados para o próprio registro, e aqui também, endereço também. A partir daqui, oportunidade recente, postagens, contato primário, são dados que ele vai fazer amarrações com outros tipos de registros no Dynamics, então, você tem que prestar atenção nos campos que o Dynamics pede. necessariamente, eu tenho que adotar esses campos? Não. Não, porque você também pode personalizar o teu formulário. O teu formulário, ele pode ter essa necessidade de captar apenas nome, telefone, e-mail, site, conta primária, se existir, e assim por diante. Ou não, ele pode ter uma necessidade maior, como, por exemplo, na minha base de dados que eu exportei, eu tenho aqui uma relação de empresas. Isso aqui já está em Excel, esse arquivo, ele tem um formato novo, ou seja, é um xlsx, e você pode notar que eu tenho campos que são um pouquinho diferentes aqui. Olha só, eu tenho, em nome da conta, os nomes respectivos das empresas, o telefone principal, o meu endereço 1, e aqui eu já tenho o meu contato primário. Esse é um ponto de atenção. Por quê? Você pode ver que isso aqui foi exportado, inclusive, de um outro Dynamics, mas, esse contato primário é um tipo de registro que já tem que ser impresso, já tem que existir, no meu Dynamics. Nenhum desses contatos existem. Então, ou você adota primeiro uma importação de contato, para depois, sim, você importar as contas e ele reconhecer as amarrações, senão vai dar erro, ou você faz o seguinte, pode otimizar essa importação aqui e fazer uma exclusão, excluir essa lista, esse campo com essa lista de contatos primários, e aí, sim, ele não dá erro na hora de fazer a inclusão. Porque, na hora da importação, o que vai acontecer? Ele vai tentar importar a for results e vai procurar lá, nos registros de contatos, uma Cristiana Damasio. Isso mesmo, Cristiana Damasio. Quando ele não encontrar a Cristiana Damasio, porque não vai existir, então, ele vai apresentar um erro. E-mail ele vai importar com sucesso, tipo de relação está vazio, não tem importância, e o que está vazio ele não importa, permanece em branco o campo, ele não é um campo obrigatório, só o nome da conta mesmo que é campo obrigatório, mas, olha só, uma segunda situação, onde eu tenho aqui o número de CNPJ. Esse foi um campo que eu criei porque, neste meu sistema em que eu exportei, o sistema origem, ele tinha a necessidade de registrar os CNPJs. De repente, nesse meu Dynamics, eu não tenho a possibilidade. Se eu não tiver a possibilidade e eu não tiver aquele campo configurado, então, eu preciso excluir esse campo aqui da minha planilha de importação. ou eu posso fazer o seguinte, se eu, ok, quero aproveitar os CNPJs, eu primeiro crio o campo no formulário para depois importar. Das duas formas, dá para fazer e nós faremos as duas formas, está ok? A nossa estratégia aqui vai ser, primeiro, criar uma importação dos contatos para que nós não percamos essa rastreabilidade, essa conectividade entre a conta e o contato. Porque, pensa bem, se eu for excluir, isso é estratégico na hora da importação, vai depender do que você precisa, qual é o seu cenário, como está a sua planilha. Mas, nesse caso, digamos que eu vá excluir a planilha contato primário porque eu não tenho esses contatos lá já cadastrados, eles estão, inclusive, na mesma planilha de conta de empresa e, na hora que eu for importar, vai dar erro porque não vai existir uma amarração de Cristiana, por exemplo, para for results. Assim como eu faria também para CNPJ. Mas, no caso de CNPJ, até só criar o campo no próprio formulário e isso já se resolve. Aqui não, aqui tem que existir em outro tipo de registro que é do tipo contato. Se eu excluir, dá certo a importação, só que vão ter empresas sem amarrações nenhumas. Eu vou ter um grande trabalho depois, na hora que eu for importar os contatos, de vir na minha planilha e usá-la como base para entender que a Cristiana é contato primário da for results, que o Paulo é contato primário das 730 PM. E aí, lá no formulário, tem que ficar fazendo as amarrações. Então, veja só. Aqui, digamos que eu não tenha o rocha aqui, vou dar um delete. Eu tenho que buscar aqui, olha lá, o rocha para poder amarrar, entendeu? Então, eu vou ter um trabalho muito grande. A forma ideal de fazer isso aqui é a gente importar primeiro os contatos. Então, eu vou fazer o seguinte. Lá no modelo de contatos, em vendas, contatos, tem os contatos ativos e vou fazer uma importação de dados perante o que eu tenho na minha planilha. Vamos dar uma olhadinha na planilha de contatos. Olha lá. Nome completo, mais uma vez, como trata-se de outro registro, então trata-se de outro formulário e eu tenho que validar os campos. Nome completo, nome, segundo nome, sobrenome, ele separa os três, e-mail, nome da empresa e telefone comercial. É o que eu tenho aqui nesse arquivo que foi exportado no meu banco de dados, na minha planilha de clientes que eu tratava em planilha. Agora, lá no meu Dynamics, eu preciso entender como que esses campos estão se comportando, como que eles estão configurados. Se o padrão do Dynamics me atende, eu só tenho que formatar isso aqui. Então, basicamente, o que eu tenho aqui, olha lá, é nome completo, cargo, tudo bem, não veio aqui cargo, nome da conta, não tem nome da conta aqui, então não tem problema, vai ficar vazio e não é um campo que é obrigatório, é só o nome do usuário que é obrigatório, eu posso mudar isso depois também, vou ensinar a mudar esses comportamentos do que é obrigatório e não é obrigatório dentro dos campos nos formulários. O e-mail, ok, detalhe, o jeito, a forma com que o título do campo está na planilha tem que estar exatamente na forma com que ele está no display name lá do meu controlezinho de campo no formulário, se tiver um espaço a mais, se, por exemplo, o e-mail, é muito comum o e-mail ter case sensitive, e-mail maiúsculo, minúsculo, tudo junto, separado por um hífen, e-mail, então, tem que estar igual, se não tiver igual, ele também não importa, ele apresenta erro, ok? Aqui eu tenho o nome da empresa, esse nome da empresa, olha só, isso já foi uma alteração que eu fiz lá no meu banco de dados, porque no meu banco de dados, nós temos o campo o nome da empresa, do jeito que está aqui, é tanto que isso é exportação do meu banco de dados, aqui no Dynamics, ele representa como o nome da conta, tá? Então, um dos dois, ou você altera no Dynamics, ou você altera no Dynamics, ou você altera na planilha, tá? Como está mais fácil para mim alterar na planilha, não tem problema, eu só vou alterar aqui e já se ajusta, então, o nome da conta para poder não dar erro na hora da importação, tem que estar igual, ok? E telefone comercial, também igualzinho, do jeito que está no Dynamics, tá? Então, as informações que estão aqui, que são as importantes para mim, que são as informações possíveis do meu banco de dados de clientes, da minha planilha de clientes que eu consegui trazer, né? Como uma exportação, eu vou conseguir importar com sucesso para o meu Dynamics, tá ok? Então, vamos fazer a importação agora, voltar lá para configurações, menu principal, configurações, sistema e gerenciamento de dados. Em gerenciamento de dados, vamos para importações e realizar primeiro a importação desses contatos. Tá? Como o meu arquivo, ele está aqui, então, basta que eu arraste e solte, eu posso também clicar em escolher arquivo e buscar a minha planilha no diretório respectivo. Veja que o Dynamics dá acesso, né? Dá suporte a planilhas XML do Excel 2003, planilhas .xml puras, XML puro, arquivos CSV, TXT, XLSX e ZIP, com vários desses arquivos dentro, tá? Iguais ou diversificados. Alguns CSVs, alguns TXTs, alguns XLSX, dentro de um ZIP só, ele faz a importação, lê todos os arquivos dentro do ZIP e também consegue fazer importação. Desde que esses arquivos estejam com a estrutura certa, né? Que isso aqui não fuja a regra, que os campos dos contatos sejam os mesmos que estão lá, nome completo, nome, segundo nome, sobrenome, ele vai fazer com sucesso a importação, ok? Então, tá lá, contatos.xlsx, é o meu arquivo de Excel, versão nova, com XML no código, e aí ele diz o seguinte, os dados a seguir serão importados para o Microsoft da Dynamics CRM, tá? Essa é a tela de resumo. Contatos, xlsx, com a extensão xlsx, é o nome do arquivo, e o tamanho de 66kb, 66kbytes. Eu dou um next, um avançar, e olha só, nessa etapa, o que ele faz? O Dynamics, ele mapeia todos os campos do source e do meu destino, da origem e do destino. O meu source é o meu arquivo, é meus campos de origem, é minha planilha lá do Excel. Poderia ser o banco de dados, poderia ser o meu Outlook, e assim por diante. E o meu destino é o meu Dynamics. Então, o que ele já conseguiu mapear e associar, ele já apresentou como item correto. Veja só, sobrenome, lá no campo, existe um campo sobrenome no meu arquivo de contato, na minha planilha de contato, e tem um campo sobrenome no meu formulário do Dynamics. Então, ele já associou, tá? São campos obrigatórios, tá ok? Campos opcionais, ele também vai relacionar aqui embaixo os que ele já conseguiu associar. Por exemplo, não modificar contato, contato, chave primária, ótimo. Não modificar, data de modificação, ignorar, mas você pode aplicar, criar campo, não mapeado, e assim por diante. Isso aqui são dados do arquivo, tá? Soma da verificação, também ele vai ignorar, não é um dado relevante. Agora, os dados que estão nos campos são relevantes, porque são os dados que eu quero levar para o Dynamics. E-mail, ele já associou, por quê? Está grafado corretamente, igual. Nome, nome completo, olha só, ele apresentou um erro, ele não mapeou, então ele colocou aqui, além de um warning, de um símbolo de problema, ele ainda colocou como um status de não mapeado. Eu tenho que ir, necessariamente, aqui nesses campos e entender aonde que eu vou inserir esse tipo de informação. Então, vamos ver se tem aqui, nome completo. Passamos. Nome não permitiu, nome de correspondência, nome e-mail, nome da empresa, está vendo? Eu não tenho nome completo aqui, até porque o formulário do Dynamics, ele funciona da seguinte forma, deixa eu abrir um outro Dynamics aqui do lado. Olha lá, vamos pegar um contato qualquer aqui, pode ser o Cauão Cabral, na hora de eu preencher o nome, isso aqui é uma oportunidade, vamos para o contato em si, está aqui amarradinho, participantes, pronto. Na hora de eu preencher o nome completo, esse eu registro o nome completo, contudo, ele me dá uma janelinha pop-up aqui, onde eu tenho que colocar o nome e o sobrenome, que esse sim é obrigatório. Se eu tivesse só Cabral aqui, é claro que ele traria só Cabral para cá, e tudo bem, ele registraria. Então, por isso que lá ele diz que é um campo obrigatório. Só que o que ele vai contar é nome completo. No meu formulário padrão sem pop-up, ele não traz os pop-ups para o mapeamento, então, por isso que não tem lá o nome completo, apenas o nome e sobrenome. O que eu faço nesses casos? Como eu tenho a opção aqui de sobrenome já corretamente identificado, e nome também, é o que eu vou precisar, é o sobrenome e o nome. Nome completo, não precisa, porque vai ser a soma desses dois. Então, na verdade, eu posso ignorar. Nome da conta, não mapeado. Eu tenho contas que estão amarradas, mas é aquela mesma história. Ele não vai gerar um registro conta porque ele precisa de uma outra entidade, de um outro tipo de registro. Então, o ideal aqui é não mapear nesse momento, ainda que isso esteja identificado como outro tipo de registro. Só que, nesse caso, vamos lá para o formulário para entender. Quando ele pede aqui nome da conta, ele está pedindo um outro registro, que é a empresa em si. Lembra que eu tinha colocado lá como nome da empresa e eu modifiquei nome da conta só para vir, importar com sucesso? Isso eu já fiz, já corrigi, está tudo certo. Mas o que ele não vai conseguir pegar é isso aqui. Como eu tenho aqui o nome da conta, opa, estou no formulário de empresas, de contas, tenho que ir por de contatos aqui. Nome, sobrenome, e-mail, nome da conta. Como eu tenho essa informação aqui de amarração do nome da conta com o nome do contato, e eu ainda não tenho nenhuma conta registrada, nenhuma dessas contas registradas, até porque eu estou registrando o contato para depois e para a conta, foi essa a nossa estratégia. Então, não tem problema eu ignorar nessa etapa. Quando eu chegar lá na etapa de registrar as contas, importar todas as empresas, eu já vou ter as amarrações sendo feitas na importação. Então, não há problemas aqui. Poderia, inclusive, ter excluído esse campo antes de ter usado a planilha para importar. Mas não tem importância. No Dynamics, eu consigo ignorar também essa importação, esse campo de importação. Olha só, quando eu valido todos os campos, ele diz o seguinte, todos os tipos de registros com campos foram mapeados com êxito. Eu avanço e aí ele faz aqui um checklist, dizendo que está tudo ok agora. Eu ainda posso retornar, se eu quiser, se eu esqueci de alguma coisa, para editar os mapeamentos. E aí eu clico em avançar. Nesse momento, ele diz o seguinte, vou permitir duplicatas se houver sim ou não. O natural é que você não permita. Duplicata é uma duplicata, é um retrabalho. Mas, enfim, se você não estiver seguro de que arquivos que o Dynamics vai detectar como a duplicata seja realmente uma duplicata ou não, você pode pedir sim e depois usar a ferramenta para detectar as duplicatas. E aí sim, você trata, entende, exclui ou não. Tá ok? Eu vou deixar o meu padrão, que é não. Eu sei que está vindo de uma base que já não tem duplicatas mesmo, isso não vai fazer nenhuma operação. Aqui você vai escolher o proprietário para esse tipo de registro. Também tem essa. Como eu estou usando a minha conta, Maurício Casemiro, então ele vai pegar o meu usuário Dynamics, o meu operador Dynamics, para deixar a conta como uma conta do tipo proprietário Maurício Casemiro. Por que eu digo isso? Porque aqui, olha só, o proprietário deste usuário aqui, ou seja, desse registro desse usuário, quem começou a tratar ele, quem registrou ele no Dynamics, não foi eu, não foi o Maurício Casemiro, foi a Giovana Soares, que também é uma funcionária fictícia desse nosso ambiente de testes. Isso aqui vai servir muito para quando você olhar para um registro e ele tiver inconsistência. Por exemplo, CNPJ está errado, esqueceram de pegar o site. Quando você notar, você que é um gestor ali do teu ambiente Dynamics, você notar que os teus operadores Dynamics, eles estão deixando de criar registros com qualidade, completos, com todas as informações, com as redes sociais amarradas, com os telefones, com os formatos certinhos, TDD, enfim, você vai ter tua métrica de qualidade de registro. Você vai conseguir olhar quem foi que criou esse registro, quem foi que gerou essa entidade e conseguir ter um follow-up, tentar entender por que está daquele jeito, se ele precisa de ajuda para poder concluir as atividades certinho e assim por diante. Essa etapa de importação, ela vai impactar nisso. Então, você vai ficar responsável em um primeiro momento por esses contatos que você está importando. está ok? É como se você estivesse registrando eles ponto a ponto, um a um. Você ainda pode definir aqui um mapa de dados, um nome para o seu mapa de dados. E aí, ele salva esse mapeamento para futuras importações. Porque se, de repente, você precisar fazer uma segunda importação onde a sua fonte de dados vai ser a mesma, vai ser aquele banco de dados lá, ele gera a mesma estrutura de planilha, de tabela, de CSV, de arquivo, fonte, e você vai fazer as mesmas tratativas para fazer com que essa importação seja realizada, ele já salva esse mapeamento para ser utilizado. Não precisa que você fique colocando ignorar lá nos campos que você sabe que você não vai utilizar, porque ele tem ali, ele adota o mesmo procedimento. Ok? Nesse meu caso, não tem essa necessidade, eu vou dar um enviar e, de fato, ele vai enviar para a importação. Olha que legal, ele fala aqui que os dados estão sendo enviados para a importação e pede para você abrir uma janela para acompanhar. Olha que bacana o acompanhamento dessa importação. Enviando, e aí você pode, clicando aqui, no botão direito, atualizar, análise, está analisando a base para ver se está consistente, se os campos batem. Aí você atualiza mais aqui, olha lá, já está começando a importar com alguns erros, total processado. Olha lá, existem alguns erros que ele não está conseguindo importar. Está vendo? Essas tratativas aqui, os itens que ele tentou importar deram 272 erros. 272, a totalidade do total processado. Então, muito provavelmente, é alguma amarração que tem que ser desfeita para poder ele conseguir mapear corretamente. O que a gente pode fazer? Como teste, podemos mexer no arquivo fonte, apenas como um teste a se fazer, excluir toda e qualquer todo e qualquer campo, que não seja nome e sobrenome. Até o segundo nome é que eu vou excluir, como um teste. Vamos salvar esse arquivo. Fazer uma nova importação, ver como ele mapeia dessa vez, apenas com nome e sobrenome. contato, arrastar e soltar, avancei. A estação atualiza os registros existentes e, se necessário, cria novos registros. Por que ele não passou por aquela etapa de mapeamento? Porque ele já reconheceu o nome do arquivo e a estrutura dele, embora eu mandei várias colunas embora. Só que, por conta do conteúdo, o próprio Dynamics detectou que os nomes e sobrenomes que estão lá são os mesmos nomes que foram as colunas que permaneceram. São os mesmos nomes e sobrenomes que estão na primeira importação, nas colunas nome e sobrenome. Então, eu vou enviar e ele vai atualizar. É claro que, se dessa vez ele conseguir importar, ele vai fazer importação total, porque a quantidade de registros em si é a mesma quantidade, são 272. Agora, aqui em sim, análise, eu vou atualizar. Ele fica aqui com o status de transformando. ainda assim, ele apresenta aqui uma quantidade de 272 erros. O que pode me ajudar aqui? Existe uma forma de você também checar e se garantir que no processo de importação o teu formulário está sendo utilizado corretamente. Então, se você vai importar contato, o ideal é você ir até o módulo de contatos, aqui em Dynamics, vendas, contatos ou qualquer um dos módulos aqui, marketing, contatos, serviços, contatos, não tem importância, os contatos são os mesmos, independente da área do Dynamics. E na importação, você vai ver que tem uma caixinha aqui de opção onde você pode baixar um modelo de importação. Vamos baixar esse modelo para entender aqui. Pegar ele aqui, ele baixou para download, vou só recortar e usar a pasta que a gente está usando para o treinamento. Só para não me perder aqui, eu vou chamar de contatos original, que é o que o Dynamics baixa. E aí, vamos entrar aqui nessa estrutura para ver como ele traz para a gente, como deve ser preenchido. Só que, tudo em branco. Olha lá. Olha só, já vem um pouquinho diferente. Já vem saudação, nome, segundo nome, sobrenome, já tem mais itens ao cargo, eu posso trazer se eu tiver essa informação. Nome da empresa, telefone comercial. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer é transferir os dados para essa segunda planilha. Vamos fazer o seguinte, pegar aqui esse conjunto de dados que eu tenho e fazer popular nessa segunda planilha que é o que ele baixou como base. Nome, segundo nome, sobrenome. Está vendo que o nome completo não tem? Então, já vou usar nome, segundo nome e sobrenome. Deixa eu usar pgup aqui para me ajudar. preencher aqui corretamente o segundo nome. sobrenome, ou seja, tudo o que eu tenho no meu arquivo base, na minha fonte de dados. bom, cargo eu não tenho para importar porque a minha base atual antes de vir para o Dynamics não registra cargos, mas se tivesse, eu importaria, eu aproveitaria essa possibilidade ou criaria um campo para importar. vamos lá, temos e-mail aqui na frente, olha lá. Estamos terminando. Nome da empresa associada não vou colocar porque aqui é um outro tipo de registro que ele vai tentar amarrar, procurar e não encontrar o registro. E aí vai apresentar um erro lá para mim. Os telefones eu vou pôr. esse tipo de telefone que ele exportou é telefone comercial, então a gente pega aqui um telefone comercial 1, são vários tipos de telefones que ele permite você colocar na organização ou criar até outros campos para outros tipos de telefones. Aqui, telefone comercial, tem o 1, tem o 2, pronto. Salvei aqui contatos original. Vamos pegar essa base agora que já tem os campos todos validados vindos do próprio Dynamics que a gente vai importar para o Dynamics que a gente vai importar e vamos usar ele na importação. Então, importar dados, contatos original e aí ele vai fazer o mapeamento, vai reconhecer o arquivo, é um arquivo novo, vai dizer a mesma coisa que ele vai atualizar os registros existentes caso haja sucesso na importação e vamos acompanhar o processo de importação aqui. Enviado, atualizamos a lista algumas vezes. Olha lá, total processado, os mesmos 272, agora vamos acompanhar se ele apresenta algum erro de importação ou se a gente começa a ter êxito aqui ou até alguma falha parcial, que é possível. são falhas que não inviabilizam a importação para o Dynamics, mas tem algumas características ali que podem impactar nos dados que estão registrados nos campos. Está ok? Importando, está vendo? Já tem o status importando agora. Olha lá, que legal. Importou, status concluído, 272 contatos importados com sucesso. Então, olha só, passamos por vários erros aqui, foi até bom passarmos por ele, porque com base nos erros, você vai entender o que não deve ser feito em uma importação para o Dynamics, ou os cuidados, os parâmetros, os detalhes que devem ser tomados na importação para o Dynamics. Certo? Então, importamos com sucesso, vamos dar uma olhadinha aqui, minhas importações. O histórico de importação vai ficar aqui em configurações de gerenciamento de dados e importação. Isso é legal porque você vai entender da base que está no seu Dynamics o que foi importação e o que foi registro pontual. Está certo? Agora, nós estamos preparados para começar a importar as amarrações. Isso vai ficar para uma próxima aula. Nessa aula aqui, nós vimos como importar uma base, corrigir a base para poder começar a fazer uma primeira importação de contatos através de uma planilha, de uma pasta de trabalho do Microsoft Excel para o Microsoft Dynamics CRM 2016.